Música Senhor delegado, solte essa mulher Preciso dela cedinho, pra fazer o meu café Senhor delegado, como posso viver Ela estando na cadeia, vai de casa o meu mulher Assim dizia o homem, implorando para o delegado Que solta sua mulher, porque sem ela ele está arrasado Porque quem lida de tudo, é aquela que está na cadeia Mas eu não posso lembrar, que um dia ele chamou, é de feia Senhor delegado, solte essa mulher Preciso dela cedinho, pra fazer o meu café Senhor delegado, como posso viver Ela estando na cadeia, vai de casa o meu bem Assim dizia o homem, implorando para o delegado Que solta sua mulher, porque sem ela ele está arrasado Porque quem lida de tudo, é aquela que está na cadeia Mas eu não posso lembrar, que um dia ele chama, é de feia Senhor delegado, solte essa mulher Preciso dela cedinho, pra fazer o meu café Senhor delegado, como posso viver Ela estando na cadeia, vai de casa o meu comer Amém